E vamos de novidade aqui na loja Arte Flores, muita garrafinha, muito copo Stanley e copos para gravação, garrafinhas para gravação, tudo aqui na Arte Flores, Coronel João Pessoa e na Arte Flores São Miguel você encontra, vamos mostrar essas garrafinhas aqui, novidades que chegaram hoje, nós realizamos isso aqui é de um litro pessoal, é top viu, garrafa térmica, tanto você pode usar como gelado e como quente né, você vai usar a sua preferência aqui na cor preta, você grava o seu nome aqui, fica top viu, mostra a menorzinha aí Alessandra é muito boa essa garrafinha, gela, segura muito viu, o dia inteiro, temos várias cores disponíveis é muito top essa garrafinha, aqui você vai colocar seu nome, o que você quiser, você vai mandar gravar e vai ficar com a garrafinha muito estilosa, muito bonita e muito útil para você. E para você que quer levar aquele cafezinho para o seu trabalho, para o seu ambiente, olha só, essas garrafinhas estranhas aqui, tira aí Alessandra, top viu, suco, café, ela vai conservar por um tempão, garrafa top, temos em várias cores, ela é linda viu pessoal, olha um design aqui super moderno, você vai apertar aqui ó, já vai abrir e você vai consumir a sua bebida, tanto quente como gelada, muito top, várias cores disponíveis, vem nesse modelo de embalagem, um pouquinho maior e esse modelo aqui ideal para presentear aquela pessoa que você mais gosta, presente ideal, top, já vem com uma caixinha muito bonita viu pessoal, olha o copão aqui para você botar a cerveja ó, esse copão Stanley conserva a cerveja extremamente gelada, você encontra na Arte Flores e os tradicionais da Stanley, temos aqui também Arte Flores, tudo em um só lugar. e aí e e e